Boa noite galerinha, mais uma vez estou aqui prestigiando mais um brilhante treinamento preparatório para goleiro com o nosso amigo índio, professor e preparador de goleiro, preparando melhor dizendo essas molecada boa de bola que com certeza tem um sonho, quer seguir a carreira de atleta profissional nada melhor do que procurar uma pessoa atualizada, uma pessoa adequada para esse tipo de treinamento e eu aqui mais uma vez quero registrar esse excelente treinamento preparatório para quem quer seguir a carreira de goleiro profissional do futebol alagoano e quem sabe aí do futebol brasileiro um abraço para todos e para todas